Hoje o vídeo é curto, é só mostrar para vocês qual é o nome. Já está. Mas, madurando o pé, caindo, não tirar. Gente, esse perinônio tem apenas oito meses. Olha a primeira saca dele. Que lindo. Tenho bastante mudas aí já crucificando lá no Minho Urto. Quem estiver interessado, é só entrar em contato comigo que eu forneço para todo o Grande Rio, ok? Vou deixar o telefone e o meu zap na descrição do vídeo, tá bom? Bom dia para vocês, um abraço.